olá seja bem vindo mais um vídeo já deixa seu dedo nesse like é hoje estarei trocando o óleo do meu carro pra quem acompanhou o canal já depois que o carro deu aquela folgada no rio lá ainda não deu tempo de trocar o óleo do cubo do diferencial e do 4x4 hoje vou estar trocando mais uma vez o óleo do motor também porque aquele dia a gente trocou uma vez deu uma limpada no motor trocou uma vez agora foi um outro óleo definitivo comprei um macacão aqui hoje porque já cansei já de estragar roupa mexendo com o carro já coloquei meu novo uniforme vamos trocar esses olhos vamos trocar esse óleo por a manutenção do carro em dia na verdade já está trocado o óleo mas vamos trocar mais uma vez porque a gente mergulhou os carros na água outro dia vou trocar o filtro também mais uma vez porque é bom trocar embora esteja novo ainda mas vamos trocar mais uma vez já manda o dedo nesse like aí compartilhe com seus amigos os magnatas chegaram aqui oi irmãozinho esse tá chique agora tudo bom tudo jóia tá muito quente aí fora irmãozinho fala para o pessoal mandar um like ó dá aquele joinha no canal do popó mais que vencedor hein ele trocando óleo esse tá chique agora hein não tô nada tô mais ou menos estamos aqui na oficina que nós estamos aqui vamos colocar esse filtro zero o filtro está colocado a gente está assistindo os vídeos ali primeiro e depois a gente manda ver aqui já troquei o óleo agora vou estar trocando o óleo do diferencial do câmbio me acompanha aí o óleo misturado com água por pouco eu não perco o joguinho desse carro temos uma parada agora para estar almoçando tiririca e companhia militada o que você vai aprontar aí tiririca o que você vai aprontar aí tiririca o que você vai aprontar para pôr no seu dímini pessoal mecânico aqui quer tirar o motor de uma van para pôr no dímini olha aí ó tem que tirar o motor dessa van aqui para pôr no meu carro já troquei o óleo de câmbio três vezes hoje porque como ele mergulhou no rio agora eu já troquei o óleo do diferencial da frente agora eu vou estar colocando o óleo ó óleo do motor óleo do câmbio e óleo do diferencial da frente já tá trocado agora eu vou trocar o óleo do diferencial lá de trás e se sobrar o óleo vou trocar o óleo do 4x4 também os caras vão trocar o motor dessa van aí em meia hora vamos pôr o óleo aqui vai dar para trocar o óleo do 4x4 último óleo aqui agora e só alegria infelizmente esses tempos eu não estou indo para a montanha porque eu estou num horário novo eu estou fogando no meio da semana os amigos está tudo trabalhando não dá para a gente ir para a montanha porque sozinho toda vez que eu vou sozinho eu capoto não, toda vez que eu vou com os amigos eu capoto se eu for sozinho não tem como levantar o carro o motor da van já está ligado meia hora para descer meia hora para pôr meia hora para funcionar uma hora e meia aqui os caras é bruto olha os brutos aqui ó olha os brutos olha os brutos já era uma hora e meia uma hora e meia você que está assistindo aí ó a prova aí ó aí ó mecânica aí de amaná se você precisar de serviço alguma coisa é só vim aqui ó é o fera esse é o fera esse é o fera é o melhor mas não dirica é só ligar você que mora aqui em Manaus é só ligar para esse cara aqui ó pode pôr seu número lá eu vou pôr o número dele na descrição você que mora em Manaus e vê esse vídeo é só ligar para ele para você que tem costume somente pôr gasolina no carro não olha a água não olha o óleo essa van foi trocada o motor por quê? porque o dono não deixou o óleo em dia não deixou o óleo do motor em dia e não olhava a água e fundiu esse motor aqui foi falta de óleo e de água como estava falta de água ferveu um pouco e estourou a mangueira então não é somente pôr gasolina se você tem que pôr água cuidado o óleo aí ó então já começou a descer em tudo inteiro aqui ó motor câmbio já foi trocado e aí Tiririca como é que é o negócio? não é só olhar a gasolina? não é só pôr gasolina né? é fazer o que Tiririca? de vez em quando manda olhar o óleo e a água é isso aí aí você traz o carro aqui ó se você é desse daí que só só coloca gasolina se o motor é fundido você traz aqui pro Tiririca e ele já faz um check-in né? é, ele já faz um check-in você liga pra ele e vai estar o número aí na deliciação check-in?